Pessoal, aqui é para você, esse paredão aqui é o paredão que desbarracou. Pessoal, na chuva. Aqui foi a outra que levou tudo. Aqui, é só para a gente. O paredão aqui, é só para a gente. Olha só para a gente. Não vai dar uma parte. Ah, ela vai, olha. Vai dar uma parte. Vai dar uma parte. Vai dar uma parte. E a gente não pode deixar a gente. Não é só para a gente. Vou filmar bem na boca do paredão. Olha só! Aqui foi o descarão Aqui eu fiz os meus co-estruíros E aqui eu fiz os meus co-estruíros E aqui eu fiz os meus co-estruíros E aí ele levanta tudo Olha E aí ele levanta tudo E aí ele levanta tudo E aí E aí E aí Aí ele levanta tudo